O gás que cheira. Esse é o nome denominado pelo pesquisador alemão, Dr. Christian Friedrich, para o Alzheimer, o ozônio. Em 1840, esse pesquisador fazia seus experimentos com o oxigênio e percebeu que toda vez que colocava o oxigênio em contato com uma descarga elétrica, ele soltava um cheiro característico no qual denominou de Alzheimer, o gás desodorante. Em 1863, esse mesmo químico pesquisador alemão, ele também contribuiu para a química Forense, na qual ele descreve que quando ele botava essas manchas de sangue seca, que eram difíceis de fazer coleta para a investigação, ele colocava o peróxido de hidrogênio em contato com essa superfície, com sangue seco, ele percebia que tinha uma espuma densa ali e ele conseguia colher amostras e assim ele contribuiu também para a química Forense. Além de ser um pesquisador que foi um dos primeiros, apesar de ler relatos de outros pesquisadores, que contribuíram por essa descarga elétrica, todo esse experimento, ninguém nunca tinha dado nome a esse gás, né, esse contato do oxigênio com a descarga elétrica, não tinha nome e ainda assim começou o nome do ozônio para a nossa comunidade científica. Então, ó, pega a dica de 1840, foi quando começamos de fato a dar o nome do tal gás que cheira de Alzheimer, que é o ozônio hoje.